Música O presidente da Comissão de Saúde da Alesc, deputado estadual do PT, Neudi Sareta, realizou uma visita na manhã desta quarta-feira à sede da Renal Vida em Blumenau. A instituição tem uma abrangência que alcança 75 municípios e é um alento para quem necessita de tratamento renal. No local, 94% dos atendimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde. A cada mês, a Renal Vida realiza cerca de 10.800 sessões de hemodiálise. Além disso, 2.270 transplantes renais já foram realizados em uma parceria com o Hospital Santa Isabel e a Urologia. A visita do presidente da Comissão de Saúde, ao lado de outro membro do colegiado, deputado do PL Edilson Massoco, reforçou a presença do Legislativo e o reconhecimento do trabalho prestado pela Renal Vida. Esse trabalho extraordinário que é feito aqui na Renal Vida nos motivou a levarmos junto à Comissão de Saúde esta proposição de estarmos aqui conhecendo de perto, vendo também esse trabalho extraordinário que é feito e, ao mesmo tempo, ouvindo as necessidades para nós podermos também ajudar, melhorar o serviço. Essa infraestrutura que está sendo feita aqui também não é mantida sem recursos e, portanto, a presença do Legislativo e da Comissão de Saúde reforça esse compromisso de ajudarmos também cada vez mais esta entidade. O trabalho social que a Renal Vida faz, o que a gente fala da linha de cuidado ao doente renal, o que engloba o atendimento multiprofissional, que é muito importante para esses pacientes, não só a necessidade de um médico, mas uma equipe toda de assistência, agilizando o tratamento, agilizando, por exemplo, o transplante renal. Hoje, por exemplo, nós temos pacientes em lista de espera, a gente consegue transplantar em seis meses, conseguimos ativar o paciente mais rápido, os pacientes de diálise, eles conseguem acesso à medicação. Então, é importante nós mostrarmos isso para as pessoas, mostrarmos para a comunidade e é importante ter o apoio dos governantes, porque eles são peça fundamental, investem no nosso projeto e é muito gratificante tê-los aqui.